É isso ai, aqui é o Kennedy Barge Shop da Barbearia dos Amigos Na festa dos meus queridos, companheiros aqui, mãe e família E logo mais vamos dar um som ao vivo aqui, um pop rock Vamos curtir agitar essa galera com voz de violão Vamos só brincar um pouco E logo mais vou chamar um amigo meu, Braddock Um poeta, pra citar aqui uma poesia É isso ai É isso ai galera, muito obrigado a todos vocês Pessoal, tô participando do concurso de poesia lá em Bezerro, o Salles também tá É o Rock Poet, aí eu pedi muito voto lá no grupo Aí, esse sou eu, espero que tudo dê certo É, mistura Mistura é pra Ana Flávia Um baião novo, pra você dançar Pra doqueando mais cardosear Numa mistura de arrepiar E até a lua chega pra dançar Daqui sim, do monte bom Jesus Daqui sim, o povo do sol seduz É o postal rabiscado do céu Da princesinha nossa capitá Do forró do bar e do cordel Da grande feira que de tudo tem Que falta faz o hábito do trem Nossa cultura, nosso grande vem A parmearia do Kennedy anuncia, anuncia Ou a rua preta faz o poeta declamar Meus olhos buscam teu olhar em cada olhar O teu sorriso em cada riso que há Sinto teu cheiro em cada flor de moçambê Se tu quiseres, é só chamar que vou te ver Sinto teu cheiro em cada flor de moçambê Se tu quiseres, é só chamar que vou te ver É o cantinho aí da guarda poeira da estrada Que me separa de ti A tua boca não me deixa ir embora Só café feito na hora Pra ser tão gostoso assim A tua boca não me deixa ir embora Só café feito na hora Pra ser tão gostosinho assim Ponto É pra dar a poeta É!